Olá, aqui é o Sr. Brunleal, neste vídeo mais uma questão clássica sobre o teorema do resto para vocês. Determine P de modo que a divisão de F por G apresente resto igual a 7. Qual é a diferença deste exercício para os anteriores? Nos anteriores ele pediu o resto. Aqui ele forneceu o resto. E pede um carinha desconhecido, que no caso é o P. Beleza? O processo de resolução é absolutamente o mesmo. Você vai primeiro encontrar a raiz de quem? No divisor. X menos 2 igual a 0, X igual a 2. Depois você vai substituir o X em todos os lugares em que ele apareceu, justamente por 2. Ok? E vai fazer os cálculos que vão adivinhar disso aí. Quando você acha, preste atenção agora no detalhe, quando você acha a raiz do divisor e substitui no dividendo, você encontra o resto, não é isso? Só que o resto você já sabe quanto é. O resto vai ser quanto? 7. Então, ao substituir, você vai encontrar uma equação do primeiro grau em P. Vai ser alguma coisa envolvendo o P igual a quanto? Igual a 7, que é o resto que ele quer. Isola o P e acabou a questão. Beleza? Não é difícil. Vamos lá. Primeiro, a raiz de quem? Do divisor. X menos 2 igual a 0, X igual a 2, conforme havíamos dito ainda há pouco. Agora você vai colocar todos os X pelo 2. Ao fazer isso, você vai encontrar o resto. E o resto ele já forneceu. O resto é igual a quanto? O resto é igual a 7. Ele já forneceu para a gente, não é? Então, você vai substituir o X por 2 e igualar a expressão que você obtiver justamente ao resto. Justamente ao 7. Ok? Vai ficar 2 à quarta menos 2P vezes 2 ao cubo, mais P mais 2 vezes 2 ao quadrado, mais 3P mais 1, igual a 7. 16, 2 à quarta, 16, aqui 2 ao cubo, 8. 8 vezes 2, 16, né? Com o aumento na frente, menos 16, menos 16P. Aqui, 2 ao quadrado, 4, distributiva, 4 vezes P, 4P, mais 8, mais 3P mais 1, igual a 7. Equação do primeiro grau. Resolvendo, você vai obter 9P igual a 18, P igual a 2. Só isso? Só isso. Então, o processo é o mesmo. Ache a raiz do divisor, troque o X no dividendo justamente pela raiz do divisor. O resultado que você obtiver vai ser o resto. Como ele forneceu o resto, o resto é 7, você vai igualar o valor numérico do dividendo ao 7. E fazer a continha, uma importância no primeiro grau, em P. Ok? É o Concurso Incomparável.